E é isso, é uma passagem secreta que nos leva por esse super loop aqui O que exatamente isso nos fornece de bom? Porque isso aqui tá realmente confuso Oh meu Deus! O que que é isso? Aquilo era simplesmente uma armadilha de morte instantânea Quem foi o imbecilardo que fez isso? Oh uau, aquilo foi inacreditável Videogames, level design de qualidade Yeah! Sabe como é que você faz o seu jogo ter qualidade? Trolli! O jogador, por que não tem literalmente nada aqui? Qual foi o propósito da...